Hum, bateu fome, você acabou de almoçar, tá assistindo você em dia aí no clima da Odonto Fantasy e quer aprender uma sobremesa nova. Quinta-feira é dia de aprender delícias com a nossa querida chefe Priscila Costa. Desta vez será uma sobremesa que com certeza vai agradar qualquer paladar. Uma torta mousse de morango com a base crocante e um recheio no ponto de mousse que é perfeito. Então ó, se ficou com água na boca, se prepara para aprender agora na hora da sobremesa. Boa tarde a todos, boa tarde Jardim. Vamos fazer hoje uma deliciosa torta mousse de morango. Uma receita rápida, prática, para você surpreender seus convidados e familiares nesse final de semana. Vamos lá, passo a passo? Vou iniciar nossa torta fazendo a massa. Olha só. A minha massa eu vou precisar aqui de margarina. É uma massa que você não pode sovar. A gente vai misturar aqui com a pontinha dos dedos. Colocar aqui o açúcar. Açúcar refinado. Carinha de trigo. Eu coloquei aqui uma pitadinha de sal. Tá bom? Misturar aqui esses três ingredientes. Vou soltando aqui ó, a margarina com a pontinha dos dedos. Já finalizei aqui a massa. Olha só. Toda juntinha, soltando da mão. Porém, ela está bem quebradiça, tá? Esse aqui é o ponto. Agora você pode enrolar no plástico filme, levar à geladeira, ficar mais fácil de trabalhar. Eu aqui, como não tenho esse tempo, vou adiantar aqui o processo. Tá? E vou espalhar essa massa na minha assadeira. Essa assadeira aqui tem 15 de diâmetro. Eu vou fazendo uma empada como se fosse uma quiche. Vou espalhar aqui. E vou espalhar aqui. Subindo pelas laterais. Já espalhei. Gosto de deixar assim, as laterais assim, bem rústicas. Tá? Não precisa ser certinha. Agora eu venho com o garfo. Vou furar aqui. O fundo da minha torta. Massinha já está pronta aqui. Agora eu vou levar ao forno. Já está pré-aquecido a 150 graus. Eu vou deixar aproximadamente 20 a 25 minutinhos. Quando as laterais começarem a ficarem douradas, aí eu retiro. Vamos lá? Massinha já está assando no forno. Agora eu venho aqui no mix e vou fazer a mousse. Pode fazer no liquidificador ou até mesmo com o fuê. Lembrando que tem que bater bem, tá? Eu vou adicionar aqui leite condensado. Vou adicionar também. Aqui eu tenho pó. É um preparado já para sobremesa. Mas você pode usar também refresco. Também dá super certo. Eu tenho aqui esse pozinho. Então já vou utilizar aqui. Aí você pode trocar. Pode fazer essa torta de vários sabores. Abacaxi. Pode fazer de maracujá, de limão. Fica uma delícia. Vou adicionar aqui o creme culinário. Bem simples, né? Essa aqui é a base da nossa mousse. Eu vou bater durante três minutinhos para ela pegar uma consistência. Chegou a consistência já da nossa mousse. Olha só como está. Linda e bem cremosa. E agora eu vou adicionar aqui nessa mousse uma geleia de morango, tá? Bem caseira. A gente já fez várias vezes. Mas só adicionei aqui o morango, o açúcar sem água, tá? Cortei em rodelinhas e levei ao fogo até reduzir e ficar essa consistência aqui, ó. Realmente um doce de morango. Vou adicionar aqui minha mousse. Quero sentir os pedaços de morango, tá? Olha só. Vamos aguardar a massa terminar de assar para poder recheá-la. Mas lembrando que a massa tem que estar fria. A massinha já retirei do forno. Já está fria e bem assadinha. Olha só as laterais como ficaram bem douradas. Agora eu vou rechear com essa mousse aqui maravilhosa. Você espalha bem. Já rechei aqui a nossa torta. Agora eu vou levar à geladeira por duas horas antes de iniciar a decoração. Gente, a nossa torta já está aqui bem geladinha. Olha só. Agora eu vou finalizar com chantilly. Aqui você pode também fazer uma ganache. Colocar por cima, colocar as frutas vermelhas ou então só o morango também fica perfeito. Aqui eu escolhi que eu acho que morango também combina muito com chantilly. Eu bati aqui um chantilly. Vou tirar uma dúvida que é bem frequente lá no Instagram. O pessoal manda muito direct em relação à hidratação do chantilly. Por que quando você faz o chantilly fica tão lisinho e o meu fica poroso em casa? Vou dar essa dica aqui. Realmente, às vezes, quando eu trabalho com o chantilly aqui, ele já está hidratado. Olha só. Ele está aqui bem poroso. Vendo a textura dele? Então eu vou precisar hidratar esse chantilly. Aqui eu venho com creme culinário, leite condensado, creme de leite ou até mesmo água. Isso mesmo. Você pode fazer essa hidratação com água. Eu vou colocar aqui o creme culinário, até porque esse meu doce já tem bastante açúcar, então eu não quero deixar mais doce do que já está. Eu vou colocar aqui um pouquinho de creme culinário. Vou mexer bem. Você bate assim, ó, de um lado para o outro. Vocês estão conseguindo ver como já está mudando a textura. Olha só. Começou a brilhar. Eu bem bato. Já está lindo, brilhoso e a textura bem aveludada. Então, esse aqui, meu chantilly já está hidratado, então eu já poderia cobrir bolo. Posso finalizar uma sobremesa e ele vai ficar lindo. Agora eu vou adicionar aqui uma manga de confeiteiro com bico. Eu estou usando aqui o M. Mas caso você não tenha, pode fazer com as colheradas aqui e também ficar rústico e lindo. E aqui, ó, só vou fazer as pitangas. Eu inicio sempre aqui no meio, tá? Para ter um norte, um rumo aqui. E agora eu venho com as pitangas aqui, ó. As laterais dessa roseta. Agora é só você ir enchendo aqui. Essas pontinhas aqui da laterais, eu vou fazer design um pouco diferenciado. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou rodando. Olha só que lindo. Olha só como ficou lindo. Já ficou lindo aqui, né? Sem antes colocar as frutas. Com o bico, consegui fazer, olha só, as pitangas, a roseta. E essa finalização aqui, que parece uma cordinha, tá? Vou adicionar agora, ó, os morangos partidos. Lembrando que eu sempre parto o morango e coloco essa parte aqui, ó, da fruta para baixo, tá? Porque solta muito líquido. Então, eu preciso que não fique em contato para poder não soltar líquido aqui na nossa torta. Aqui eu tenho cereja, tá, vinho? Fica linda, sublinha. Cerejas com talos. Já finalizamos a nossa torta. Olha só que linda, gente. A apresentação ficou perfeita. Agora eu vou tirar uma fatia para você ver como fica linda por dentro. A massa está bem crocante. Olha só que linda a fatia dessa torta. Olha só essa torta por dentro. Gente, olha só como ficou linda. E olha a cremosidade desta mousse. Essa aqui eu vou provar. E você pode fazer em casa. Siga passo a passo, que eu tenho certeza que dará certo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.